E termômetro de eleição é pesquisa. Vamos dar uma olhada nas pesquisas que foram divulgadas hoje, no sábado. A gente começa mostrando aí a pesquisa aqui do IPESP. Lula tem 49% dos votos válidos e Bolsonaro 35%. Nesse cenário, Ciro Gomes tem 8% e Simone Tebet pontuou 7%. Essa pesquisa, ela desconsidera votos brancos e nulos, ou seja, só são votos válidos. Vamos ler novamente, né? Dados da pesquisa IPESP, divulgados neste sábado, apontam que Luiz Inácio Lula da Silva tem 49% das intenções de voto para a presidência da República. E o presidente Jair Bolsonaro aparece com 35%. Como eu falei, os números correspondem aos votos válidos, quando brancos e nulos são desconsiderados. Nesse cenário, Ciro Gomes tem 8%, Simone Tebet pontuou 7%, Soraya Tronicli, do União Brasil e Paulo de Kelmon, do PTB, ficaram com 1% e os demais candidatos não pontuaram. Quando considerados os votos totais, que aí inclui os brancos e nulos, Lula tem 46% e Bolsonaro 33%. Os números representam o cenário estimulado, que é aquele quando a gente apresenta uma lista dos candidatos para os eleitores. E o cenário, segundo a pesquisa, é de estabilidade para o petista em relação à última avaliação, que foi divulgada em 23 de setembro, data que ele teve a mesma pontuação desse levantamento atual. Bolsonaro teve queda de dois pontos percentuais, saindo de 35%. O presidente oscilou dentro da margem de erro. A gente tem mais uma pesquisa para mostrar para vocês, porque a gente adora pesquisa, a gente adora eleição e a gente quer mostrar todas para vocês. Tá aí, pesquisa CNT-MDA, Lula tem 48,3% dos votos válidos e Bolsonaro 39,7%. Na última pesquisa feita no cenário estimulado, divulgado em 17 de setembro, Lula apresentava 43,4% e Bolsonaro 34,8%. Tá aí, a pesquisa CNT de opinião é feita pelo Instituto MDA e foi divulgada hoje, como a gente falou, né? Mostra que Luiz Inácio Lula da Silva tem 48,3% das intenções de voto e Jair Bolsonaro 39,7%. O percentual, novamente, faz referência a votos válidos. De novo, repito, desconsidera os votos brancos e nulos e os eleitores indecisos. Nesse cenário estimulado, com os votos válidos, Ciro registrou 4,9% das intenções de voto. Já Simone Tebet teve 4,7% e Soraya Tronic pontuou 1,3%. No cenário estimulado, considerando eleitores indecisos, votos nulos e em branco, Lula aparece com 44,2% das intenções de voto no primeiro turno da corrida para o Palácio do Planalto e Bolsonaro 36,3%. Ainda nessa modalidade, que é o cenário estimulado, considerando todos os eleitores indecisos, brancos e nulos, Ciro Gomes registrou 4,5% das intenções de voto e Simone Tebet 4,3%. Soraya Tronic pontuou 1,2% e os votos nulos e em branco foram 4,2% e os indecisos, 4,3%. A pesquisa CNT tinha sido publicada a última, no dia 16 de setembro. Naquela ocasião, cenário estimulado, Lula aparecia com 43,4% das intenções de voto e Bolsonaro 34,8%.